Transcrição e Legendas Pedro Negri A Palma da Sua Mão A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia Você já treinou em uma academia Onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyal Team Martial Arts Jiu-Jitsu Equipe em Fight Mestre Lourenço Filho Whi-Thai E para aqueles que desejam perder as gordurinhas Definir o shape Treinamento Funcional Avenida Rio Branco 522 Mauá Loyal Team Martial Arts A sua mente e o seu corpo Conectados na mesma vibração A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia Todas as segundas Às nove da noite Guardião da Cidade Fala galera da Guardiã da Notícia Tudo bem com vocês? Eu sou Jardão Eisenberg Todas as segundas-feiras Estaremos aqui Juntinho com vocês As histórias do seu bairro E da sua cidade Guardião da Cidade Notícia, música e informação Na palma da sua mão Todas as segundas Às nove da noite A Guardiã da Notícia Música e informação Na palma da sua mão Guardiã da Notícia E veloz Velocidade e estabilidade A fibra ótica nunca esteve tão perto de você E veloz para a sua empresa Link dedicado Link temporário Provedores E muito mais Cobertura dinâmica E rede própria E veloz 011-4610-0000 011-4610-0000 E veloz A sua conexão A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia Música e informação Na palma da sua mão Rei do Mármore Excelência em qualidade Para pias Mesas Bancadas E até escadas O melhor em pedras Para o design Da sua arquitetura Cartela de cores Arrojada E moderna De acordo com lançamentos De mercado Conheça já os nossos produtos E solicite um consultor Para o seu orçamento 011-95437-9514 Rei do Mármore Elegância com a essência das pedras Agora Na Guardiã da Notícia Publixi Com Gabi Tricani Publixi Publixi Música 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 Olá, muito boa tarde Você está aqui na Guardiã da Notícia Para você que está ligado Nas nossas redes sociais Pelo Youtube Pelo Facebook Pelo nosso Instagram Começa mais um Publixi Hoje com ele Sheikh Jirar Que é da colônia árabe Muito boa tarde, Sheikh Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Da Guardiã É um prazer estar aqui Eu agradeço pelo convite A honra é nossa E já vou começar perguntando Para o senhor Como é que a colônia árabe Está se comportando Durante essa pandemia Bom Está se comportando Como todos Todos cidadãos Tentando se precaver Se proteger Seguir as orientações Dos órgãos de saúde Das autoridades Para tentar Colaborar junto Com a sociedade Já que faz parte dela Da sociedade Tanto brasileira Quanto mundial Porque isso Atinge a todos Certamente Que isso afeta também A questão religiosa A questão espiritual Dos templos religiosos E tem A comunidade Tem seguido As orientações E Dentro do possível Tentando Se adaptar A A forma De precauções O melhor Normal O melhor normal Uma melhor situação Tentando Esperando Uma Uma solução Para esse problema E uma vacina Que seja realmente Comprovadamente Eficaz Para que possam Para que as pessoas Possam voltar A sua rotina Pelo menos Para o trabalho Para as questões De Espiritualidade Para os seus Tentos religiosos Porque Na realidade O que acontece Como nós somos Parte da comunidade Da sociedade Aqui no Brasil Mas Muitas vezes De origem Árabe De origem Islâmica Que isso O que acontece Aliás Nos países Árabes Também Há uma Há um contágio E também Foram afetados E inclusive Até hoje E agora Está vindo O inverno Então Também Existe Esse problema Esse risco De retorno E de aumento Desses casos Porém Aqui no Brasil Nós estamos Tentando Nos adaptar E tentando Pelo menos Lidar Com as questões Emocionais Porque A quarentena Ela não Ela te protege De um lado Mas também Te desprotege De um outro lado Acaba balando O ser humano A mente Ela fica conturbada As pessoas Não tem Muita atividade Acabam ficando Na monotonia Na verdade Como o senhor Mesmo disse Em relação A igreja Ao espiritualismo Você não consegue Também Ter acesso Pelas restrições E tudo mais O senhor Como O senhor seria um líder Nessa colônia árabe O senhor tem tido Alguma sabatina Em relação A dar conselhos A conselhar a colônia Como funciona Aumentou As pessoas Pararam De ir para o trabalho Delas físico Para nós Que somos Orientadores Conselheiros Religiosos Líderes Aumentou o trabalho E a responsabilidade Porque agora Você O que aconteceu É Nós Saímos Do campo físico Do local físico Para o virtual Então o nosso trabalho Aumentou E aí você não tem Horário No campo virtual Você não tem É telefone Redes sociais Você tem a internet Então você vai Ajudando as pessoas E aí aumenta O número de casos Das pessoas Com por exemplo Questões emocionais Certo Necessidade Porque nesse momento O que acontece É que As pessoas não estão Muitas pessoas Não estavam preparadas Espiritualmente Para esse momento E quando a gente Fala Olha Tem que ter Fé As pessoas Muitas vezes Elas não entendiam Por que ter fé Para que fé Eu estou bem E aí quando Veio a A quarentena Veio a epidemia E consequentemente A quarentena E as pessoas Tiveram que ficar Isoladas Elas precisavam De algo Que desse sustentação Para elas Suporte Que desse segurança Segurança Emocional Porque o ser humano É naturalmente Sociável E de repente Ele se isolou Se afastou Desse convívio social Então as pessoas Começaram Opa e agora O que eu faço Em que me apoio É aqui que entra A fé Aqui que entra A sua crença Aqui que entra A sua estabilidade Emocional Então aqui Os religiosos Os líderes Tiveram que trabalhar Cada vez mais E eu falo isso Não só dentro Da comunidade Não só Entre os Muçulmanos Entre os Árabes Mas cristãos E outros também Todos começaram A trabalhar Mais ainda Então você já tinha Assim digamos Assim uma Uma premonição Que iria existir Um problema Estou dizendo Que teriam que ter Festa Já tinha mais ou menos Uma sintonia Que algum problema Iria vir Para os seres humanos É natural Isso é uma questão Natural Não é comum Mas é natural É natural Do ser humano Ele ser afetado Ele enfrentar Obstáculos Durante a sua vida Altos e baixos Sim Você não sabe Exatamente o que vai vir Mas você tem que se preparar Para alguma coisa Para que se vier Algo Desagradável Algo que não esteja Num planejamento É ter o plano B Ter alguma coisa Estar preparado Para absorver Esse Esse impacto Da melhor forma possível Sem perder o chão Sem perder o equilíbrio Sem se afetar Tanto emocional Quanto física Quanto espiritualmente Mente sã Corpo sã Exatamente Na realidade eu falo Espírito Mente E corpo sã Ótimo O senhor é da colônia árabe O senhor é brasileiro Ou árabe Eu nasci na Síria Minha mãe é libanesa Meu pai é sírio Eu vim com sete anos Para o Brasil Fiquei até os dezesseis anos Depois fui estudar Na arábia saudita Minha família ficou aqui E voltei para o Brasil Em noventa e um E eu sou naturalizado brasileiro Aliás Sou mais brasileiro Que muito brasileiro Eu vejo que o sotaque Ele é O senhor fala bem Não tem nem quase Que sotaque árabe Então Vou perguntar Gosto É o que eu gosto Os ouvintes devem estar Bem curiosos para saber Eu gosto do Brasil Tanto que eu escolhi Voltar para cá E morar aqui Tinha outras oportunidades Mas eu decidi Vir para cá Gosto da língua portuguesa Conheço bem Fiz faculdade aqui no Brasil Por conta disso Gosto da cultura brasileira Gosto do povo brasileiro E Por que eu falo Que eu sou mais brasileiro Do que muitos brasileiros Tem muito brasileiro Que reclama muito do Brasil De viver aqui E eu conheci a vida lá fora Conheci outros povos E decidi voltar para o Brasil E morar aqui Me estabelecer aqui Com todos os problemas ainda É um dos melhores países do mundo E um dos melhores povos do mundo Eu acho que o Brasil Ele tem uma miscigenação Na verdade Ao meu ponto de vista Que tem toda aquela mistura Aqui nós temos italiano Temos árabes Alemães Então se misturou Então as pessoas Se tornaram mais Humanas Eu acredito que seja Então é um lugar Que a pessoa Consegue viver aqui Exatamente O Brasil É É muito receptivo O povo brasileiro Ele é bem parecido Com o povo árabe Muito Muito É alegre É para frente É Família É É É É hospitaleiro É hospitaleiro Você tem Em alguns países Onde você chega As pessoas Para você pegar Uma informação É um parto Complicado Muito E muitas vezes Se negam a te dar a informação Ou te dão a informação Só para Para você Se livrar de você Se livrar de você No Brasil É Capaz do brasileiro Te levar até onde você Ele desvia do caminho dele Para te levar Até o Para te ajudar É muito solícito É É É Por isso que eu falo É bem parecido Com o povo árabe O povo árabe É assim também É semelhante Eu também me ponho No mesmo contexto Porque eu sou filho De italiano Também morei na Itália Sou do sul da Itália Da Calabria E meu falecido pai Ele gostava muito Dos árabes Eu não sei qual que era A afinidade que ele tinha Que até música árabe Ele escutava Ele comprava Na época Eram Fitas cassetes Sim Ele ia na Comendadora Bidoshain No centro de São Paulo Que tinha umas casas Que vendiam lá Eu tinha confecção na época E ele ia nos lugares Ele comprava música árabe Eu falava pai Mas o senhor é italiano Como é que o senhor me Escuta a música Ele adorava Então assim São bem semelhantes mesmo Sim Porque o sul da Itália Foi colonizado Uma coisa assim Pelos árabes Pelos muçulmanos Estiveram lá Por muito tempo também É verdade Apesar que o meu sobrenome Nem muito italiano Ele é tricânico Então Seria uma coisa Meio diferenciada Porque os sobrenomes italianos Eles são todos com dois C Dois N E assim por diante É verdade E nessa função do senhor Do papel aqui na colônia árabe Além de levar a espiritualidade acima Para as pessoas terem fé O que o senhor faz mais Assim para poder contar Para os nossos ouvintes aqui Bom Eu sou vice-presidente Da União Nacional Das Entidades Islâmicas Eu fui consultor Da novela O Clone E também Ajudei também Na novela Sávio Jorge Então Todos aqueles Costumes Islâmicos Árabes Na novela Eu ajudei Da novela O Clone Eu Eu era o consultor Então introduzi isso Eu dava consultoria Para a Glória Pérez Para os Artistas Então É uma forma de você trazer Para a realidade brasileira Culturas E costumes Às vezes a pessoa Ela não está acostumada Ela Ela vê Ela vê Mas ela não sabe A ascendência disso Por exemplo Tem muita coisa aqui no Brasil Que a gente faz Pratica E a gente jura de pé junto Que é da Da cultura brasileira E é de cultura islâmica Árabe A bombacha Por exemplo A palavra gaúcho Ela é de origem árabe A bombacha Ela é de origem árabe O nome Bahia Dado pelos árabes Também É Porque ele não tem significado Na língua portuguesa Tem na língua árabe O que seria na língua árabe? Bahia Bahia significa bela Formosa Linda Olha que bacana Recife Também É Recife É Arrecife Que vem da palavra Arrecife Que significa meio fio Então aqueles arrecifes Fazem como se fosse uma calçada Protegendo As pessoas Protegendo o litoral Protegendo o continente Tanto de peixes Quanto de naus Inimigas Você tem Muitas 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 As palavras que nós usamos Algodão Também É de origem árabe Al-koton Al-fayat Al-hayat De origem árabe Açúcar Também Também Açúcar Seria alguma coisa a ver com Arroz Arroz Tem coisas derivadas do latim? Não Nada Não Ela vem do árabe direto Porque Os árabes Muçulmanos Eles Estiveram na Península Ibérica Portugal Espanha Chegaram até 30 Até 30 quilômetros De Paris Por 800 anos Há muito tempo Então houve Hoje nós no Brasil Temos As pessoas não sabem E todo mundo A comida do nordeste Por exemplo A charque A carne seca Certo A charque O que significa a palavra A charque Não tem As pessoas Não, é a comida É a carne seca A charque em árabe Significa o oriente O oriente Então a forma de preparo Dessa carne Ela vem do oriente Mesmo por quê? Porque os árabes É que faziam isso Porque na peregrinação Quando os peregrinos Vão para a Meca Lá no deserto Eles No final Ao final desse ritual Eles sacrificam Camelos Ou animais E para poder Levar essa carne Junto com eles Precisavam preparar Certo Então eles deixavam Sob o sol E aí Com sal E preparavam Então o método Veio do A charque Veio do oriente Então passou a ser chamada Carne de a charque Carne do oriente É milenar Milenar Nossa Uma cultura fantástica Muitas Você sabe que aqui no Brasil Só para as pessoas poderem criar uma Despertar uma curiosidade Aqui no Brasil Em 1824 de janeiro de 1835 Houve uma revolta em Salvador Chamada Revolta dos Malês Que era de escravos muçulmanos Então os muçulmanos estão no Brasil Desde a chegada das naus De Pedro Álvares Cabral Nossa Desde o descobrimento Juntos com Pedro Álvares Cabral Dois dos navegadores De Pedro Álvares Cabral Eram mouros Eram muçulmanos Eram árabes E parte dos escravos também Que eram E sabiam ler e escrever Inclusive hoje No arquivo público da Bahia Se você for no arquivo público Você vai encontrar manuscritos Deixados pelos escravos Árabes Muçulmanos Porque eles viam E sabiam ler e escrever É É Viam do Sudão Da Nigéria É Do Mali De Gana É De vários Senegal Senegal também Também E sabiam ler e escrever E tem uma história longa Tem Eu dou palestras sobre Isso As pessoas A gente não conhece A nossa própria história A gente conhece Uma parte da história Que é a história oficial Mas a gente não conhece Muita coisa Que aconteceu aqui O senhor acha que Tipo assim O governo As autoridades Teriam que Falar mais sobre Difundir Essa história Dos árabes Aqui no Brasil Como seria Porque eu vejo muito pouco A não ser como o senhor Explicou de novela Aí as pessoas se encantam Nossa Os árabes são assim Porque tudo é festa também Exatamente As danças Os costumes As roupas Mas se falasse muito mais Você acha que eles Entenderiam mais O que seria? Certamente Eu acho que O conhecimento E a cultura Elas são pontes De aproximação Entre os povos E quando Eu tinha um professor Na universidade Que sempre me dizia Meu filho Conheça tudo Porque o ser humano Ele é inimigo Daquilo que ele desconhece É inteligente a frase Porque quando você conhece O outro Você se aproxima dele Ele se aproxima de você Da sua realidade Da sua cultura Você vê Quais convergências Vocês têm Sim Então Por exemplo Quando a gente está falando agora Sobre A história da Bahia Você fala Puxa vida O mundo árabe É tão próximo Do Brasil Você sabia É que eu Assim Eu gosto muito disso Eu gosto muito do Brasil Então Eu vejo As pontes Que existem Entre as duas culturas As duas Civilizações Você sabe Que os árabes Vieram aqui Para o Brasil Não foi por acaso Foi a convite De D. Pedro II Perdão D. Pedro II Ele foi visitar A Síria O Líbano Visitou vários lugares E convidou os árabes Para virem ao Brasil E O que deu Unidade Para o Brasil Para as diferentes Regiões Que tinha Porque eram muito distantes As fazendas Eram muito distantes Foram os árabes Que eram Os cacheiros Viajantes Ah tá Tá explicado Então Eles davam Unidade Deram unidade Para o Brasil E muita gente Não percebe Isso Porque não conhece Muitas das autoridades Você falou Sobre a questão Será que a falha É no currículo Sim Mas o problema É quem escreve O currículo Quem prepara Esse currículo Também não tem Esse conhecimento Não tem Mas deveriam Pelo menos Fazer uma parceria Para difundir mais Mas não sabe Que existe Ah então Tá explicado Então não sabem Não sabem Que existe Porque eu estou falando Aqui Hoje eu estou entendendo Perfeitamente Que tem um nexo A história É uma coisa fantástica Muitas coisas Muitas coisas Muita É muito Bom Eu vou te dar Mais um Detalhe D. Pedro II Foi o primeiro A iniciar a tradução Do Alcorão Sagrado Do árabe Para o português E ele faleceu Antes de poder Completar Essa tradução E como ficou isso? Ficou Não foi completado Não foi levado Porque era uma questão dela Lógico O Alcorão Foi traduzido De outra forma Mas ele dominava A língua árabe Então ele tinha um Ele era muito culto Era muito culto Tinha um estreitamento Forte com os árabes Ele não precisava De tradutor Ele mesmo Falava Com os árabes Com a língua árabe Sensacional Eu não tinha noção Eu mesmo não Sou leigo nesse assunto Hoje que eu estou escutando Então E você tem razão Quando diz Nós precisamos levar isso Para as escolas Para a academia Para que as pessoas Possam entender Possam conhecer A sua história Porque isso faz parte Da história do nosso país Da nossa identidade brasileira Mesmo porque o Brasil É um país novo, né? Exatamente Temos aí 500 e alguns anos aí Não é uma coisa tão antiga Por você falar De um país milenar Que a gente está falando Da Arábia Teria que ter Um Um Descertimento De falar Como foi Então acho que Há uma falha Das autoridades Educacionais E tudo mais Seria importante Saber disso Eu acredito que todos Irem se encantar Como eu estou me encantando aqui A história é fantástica É a nossa história Eu 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 fico muito Eu falo com orgulho Você nunca se interessou De colocar isso em prática? Eu traduzi esses manuscritos Em No Arquivo Público Da Bahia Mas não houve Uma 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 E Há uma Procura Há pesquisadores Que não Não são nem árabes Mas Até de Negros Pesquisadores Negros Que vão buscar A sua origem E aí descobrem Tem um filme Da qual De um projeto Do Antônio Pitanga Que Está fazendo Um Um filme Sobre Os Os Escravos Africanos Trazidos para cá E Eu estou Ajudando nesse projeto No lado Dos negros Dos escravos Muçulmanos E nós fomos Para a Bahia Eles viram Gravaram Bastante coisa Fotografaram lá Registraram Bastante coisa Então Se Deus quiser Isso Vai ficar pronto E é um filme Que vai falar Sobre Uma história Um romance Mas vai falar Sobre A ligação A relação Que os negros Os escravos Tinham Como eles foram Capturados Nos seus países De origem Na África E como é que Chegaram até aqui Como é que eles Conviveram Porque havia Entre eles Uma 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 Cumplicidade E um Apoio Mútuo Muito grande A história Dos árabes A história Dos muçulmanos Ela passa Por todos Os quilombos Nossa Fantástico Eu já Nem sabia Está vendo Para você Que está na audiência E está ouvindo A gente Aqui A gente está Com o nosso Sheikh De rádio Contando tudo Da cultura árabe Então fique sintonizado Porque está muito bom o papo E o que seria Para as pessoas Que talvez não entendam O que seria um Sheikh Sheikh A palavra A palavra Sheikh Significa Em árabe Significa Ancião Velho Idoso E aí Antigamente As tribos árabes Diferente do que a gente faz hoje A pessoa ficava mais velha Quando eles colocavam No cargo de liderança Então qual que é o Sheikh Da tribo Ou daquela família Ou daquele clã Quem é o Sheikh Quer dizer Qual a pessoa mais idosa Mais sábia Mais experiente Qual é o líder E esse título De idoso De ancião Passou para aquele Que sustentava Aquela tribo Aquele clã Aquela família Com dinheiro E aí vem o Sheikh Do petróleo Sheikh do dinheiro Exatamente Mais tarde Passou para aquele Que ia estudar A religião Voltava E liderava A comunidade A tribo Orientando-a De acordo com a religião Com as leis Islâmicas Então passou a ocupar O cargo De liderança De Sheikh Mesmo sendo jovem Que não é o meu caso Já sou velho Mas passou Mesmo sendo jovem Passou a ocupar E passou a ser um título De liderança O Sheikh E hoje Dentro da religião Islâmica Não existe uma separação Entre política E religião Porque engloba tudo Porque a ideia da religião É a seguinte Você é o cidadão Dentro do templo religioso E fora Você não perde a identidade religiosa Quando você sai Os seus valores Os seus valores Como presidente da república Como deputado Como vereador Como empresário Como cidadão Como pai Como filho Continua Os seus valores São os mesmos Quem vai reger esses valores É a sua espiritualidade É a sua religião Fantástico Fantástico E deve ser muito honroso Levar um nome de Sheikh Tem que honrar Tem que honrar É um roso Deve ser satisfatório É É É uma responsabilidade Muito grande E é uma Foi dado Você conquista isso Para ser Sheikh É necessário Primeiro Ter conhecimento Aptidão para isso Ter bastante conhecimento Ter estudado isso O segundo É ter uma aptidão pessoal Querer isso E o terceiro A aceitação Da tua comunidade Aceitação Desde Inserir esse título Porque não basta eu querer E ter preparo Se eu não for aceito Também tem isso É A liderança é a aceitação É muito Muito É sensato É um negócio interessantíssimo E as festas árabes Como é que funcionam Nessa pandemia Deve ter parado tudo, né? Tudo Tudo, né? Parou tudo As mesquitas Elas continuaram As atividades delas Como orientação Então A aglomeração Ela foi restringida Foi suspensa Porém O trabalho religioso Ele continuou Ou dentro das mesquitas Que são os templos religiosos Islâmicos Ou pelo mundo virtual No mundo virtual Pelas diversas ferramentas existentes Então Casamentos começaram Tipo Só os familiares Então aquilo que normalmente se conhece Entre os árabes 700 convidados 500 convidados Passou a ser 10, 20 pessoas 30 pessoas Precaução total, né? Não tem como, né? Exatamente Mas os casamentos continuaram Agora não tem a mesma alegria Ou a mesma festa Que é você com 300, 400, 500 pessoas É, que a gente vê que as festas árabes Elas são bem Bem alegres, né? Bem muitas São muitos alegres No meu casamento O Chico Pinheiro estava lá Certo E aí Olhou Ele falou Posso falar uma palavra? Eu falei Pode E pegou o microfone E aí ele disse Parabenizou tudo, né? E aí ele disse Eu queria entender Se vocês São felizes E alegres Desse jeito Sem beber, né? Porque a gente não consome Bebida alcoólica E tal Ele falou Se vocês são alegres Imagina se vocês bebessem O que vocês fariam? Seria Acho que o dobro Três vezes mais, né? A alegria Ela se multiplica Há um mito Não sei Como eu disse para o senhor Eu sou leigo É assim Em relação A um sheik Quando se fala de sheik Não sei se Isso foi Extinto Extinto Mas é verdade Que um sheik Ele tem mais do que uma esposa? Na realidade Todo muçulmano Pela religião A religião islâmica Ela proíbe Ter amantes Proíbe Como assim? Qualquer religião Qualquer lei Porém Ela dá uma saída Ah Eu quero ter outra esposa Por algum motivo Ok Então você Vai ter que assumir Essa segunda esposa Ou a terceira Ou a quarta Então O muçulmano Ele tem o direito A quatro esposas Porém Tem que assumir Tem que Assumir oficialmente E público As outras esposas Tem que saber A sociedade tem que saber E ele tem que dar Os direitos Das esposas Por igual E sustentá-las Por igual E por isso que você tem Nós temos um bilhão e meio De muçulmanos Ao redor do mundo 3% desses muçulmanos São polígamos Tem mais de uma esposa A maior parte Não tem Já não Se adequaram É uma licença Ah tá É uma licença Mas não é uma obrigação Um preceito Ó tem que fazer Todo muçulmano tem que fazer Porque você tem que Tem uma despesa Já Tá difícil de sustentar Uma família Imagine duas Talvez em tempos remotos Seria um ego Talvez Não sei É mais do que isso É uma questão social Por quê? Nas guerras Morrem-se mais homens Na história Morrem-se mais homens Do que mulheres Então muitas vezes Essas famílias Que ficam De viúvas De crianças Órfãs Elas precisam Porque o governo Não consegue O governo Não consegue Cuidar Ele não consegue Dar assistência A toda essa Gama Então é uma forma De um projeto social De inclusão social E de amparo social Ah Porque a religião Ela não vê Essa questão Como uma questão Emocional Ah eu não gosto Ah eu não Ela vê como Uma questão Racional É uma questão É uma solução Para um problema É social Ah não me agrada Ou Não gosto Ou eu tenho ciúmes Ou Isso são questões Emocionais Paixão Certo A religião Ela não olha Essa questão Passional Ela olha A questão Efetiva A questão racional O que é bom O que não O que pode resolver Um problema Mesmo tendo Um prejuízo Em sentimentos Na questão Passional Porque essas famílias Que estão Desamparadas Elas precisam De um amparo Se o governo Se o estado Não tem condições De resolver Esse problema E amparar A sociedade Ela tem que absorver Isso Então Isso em guerras Foi uma solução Muito grande Em guerras Onde muitos homens Morriam E ficavam As famílias Desamparadas Era uma forma De inclusão Social E também De amparo A essas famílias Desamparadas Desamparadas Entendi O senhor está falando Em guerras Como é que se comporta Hoje a Arábia Em relação a guerras Olha Os países árabes Na realidade Convivem Com Esse problema Porém São guerras Que são fabricadas Por terceiros Não foram eles Que iniciaram As guerras As guerras Foram provocadas Por outros Por terceiros Então Por exemplo Se você Ver Que O Iraque Ele foi invadido O Iraque Não saiu E invadiu O ocidente Na Síria A mesma coisa E em todos Esses lugares Você vê que A guerra Ela foi pra lá Ela não saiu De lá Lá é o campo De combate Mas não Por que? Como é que a gente Percebe isso? É importante A gente analisar As entrelinhas E analisar Não a A luz Da emoção Mas a luz Da razão Quem é que Vende armas? Quem? Todo mundo sabe Quem fabrica Quem fabrica Sem dar nomes Sim Mas quem fabrica Armas Ele precisa do que? Venda Tem que vender Tem que consumir armas Onde é que se consome Armas? Dissipar, né? Onde é que se consome? Onde existe guerras Onde é que eu faço guerras? Eu sou produtor de armas Eu vou fazer uma guerra Do lado da minha casa? Não Em lugares Distantes Distantes Perfeita E aí eu crio o que? Para eu criar guerras É necessário criar o inimigo Exatamente Como é que eu crio o inimigo? Eu pego alguém Um povo Porque não pode ser indivíduos Tem que ser um grupo Porque para você vender armas E consumir armas Tem que ter quantidade E aí eu pego E começo a deturpar a imagem E começo a colocar uma imagem negativa E se chama marketing E eu vou trabalhando isso E aí justifica Depois que eu danifico Ou deturpo a imagem E dou uma imagem De terrorista A opinião pública Começa a falar Não Tem que acabar Não, está certo Essa guerra é legítima Não, tem que jogar bomba Na cabeça dele sim É complicado, né? E aí cria-se Essa questão De Estado Islâmico Como se fosse Dos muçulmanos Ou dos árabes Na realidade Nada a ver Esse grupo Esse ISIS, né? Não pertence aos muçulmanos Não tem origem islâmica Não tem amparo islâmico E nem é aceito Pelos árabes Sendo eles cristãos Sendo eles muçulmanos Sendo eles ateus Ninguém aceita esse grupo Mas foi infiltrado E aí justifica-se As guerras Através disso E aí vende-se mais armas E aí fabrica mais armas E você sabe como é É igual uma É uma fábrica Exatamente Imagine uma 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 empresa Uma fábrica Farmacêutica Por exemplo E ela faz Produz remédio Contra a gripe É a única Ela só faz Remédio contra a gripe Tem que ter uma gripe gerada Para ela poder Desolvar esses remédios Se não tem gripe O que que ela vai fazer Vai encalhar tudo Vai vencer o produto E assim por diante Exatamente Se não tem escrúpulos Não existe O que que faz Começa a provocar Uma epidemia Uma epidemia Exatamente De gripe É Entende Porque Olha só o que está Ao redor disso Já que a gente Envolve né Nós incitamos esse assunto A gente volta a falar novamente Em pandemia É Pela espiritualidade Do senhor Que você tem falado O que o senhor vê Tipo Se sair essa vacina Da gripe Terá uma outra pandemia O senhor acredita Que possa vir a existir Possa vir a aparecer Um outro tipo de vírus As pandemias E as epidemias Elas são algo Que o ser humano Enfrenta E já enfrentou Ao longo da Da história do ser humano Então É igual a gripe É igual a qualquer doença E cada época Quando ela se desenvolve Ela tem novas Novos desafios Isso é natural Do ser humano Isso é natural Não tem como fugir disso E se precaver O que pode acontecer É Eu sou afetado Por algo E eu começar a buscar A solução disso Ou a cura disso O ser humano Ele está em constante desenvolvimento E aprimoramento E o seu comportamento Ele muda E quanto mais você tiver Um comportamento Mudanças de comportamentos Novos comportamentos Novos desafios Novas consequências Então Os nossos hábitos alimentares Quando nós mudamos Gera uma nova Um novo ambiente Então faz parte Da história do ser humano Ter Tomar decisões novas Consequências novas É natural do ser humano E isso afeta O ser humano Em todos os seus aspectos Inclusive na saúde Por exemplo Antigamente Dormia-se mais cedo Então As doenças Em decorrência De falta de sono De falta de dormir Não existiam Agora existem Porque hoje Hoje você fica Até tarde Você tem muitos E tem muitas luzes Então você dorme E não descansa Por causa da luz Por causa de tal E vários fatores Isso gera o que? Vem as doenças Novas doenças Novas doenças E aí Implica em O ser humano Começar a focar Nessas novas doenças Na cura delas Tá certo Muda o comportamento Vai mudar Hoje nós Antigamente as pessoas Plantavam no seu quintal E comiam Colhiam e comiam O tal do orgânico Que eles dizem hoje É Mudamos para algo industrializado Gera o que? Novos comportamentos Novas doenças E aí tem que buscar Novas soluções Novas curas Exatamente Isso faz parte Da natureza do ser humano Da natureza Porém Essas novas consequências Elas podem ser Provocadas Ou podem ser naturais Por exemplo Acontece um terremoto Acontece Um vulcão Que entra em erupção Certamente que ele muda O clima Ele muda O aspecto Daquela região Certamente que vai Poluir o ar E isso tem Consequências Tem doenças novas Então A natureza provocou Aspectos novos Doenças novas E tem que buscar E também o comportamento Promovido pelo próprio ser humano Pelas indústrias Por exemplo Usar química Na comida Nos alimentos Conservantes E tudo mais Até na roupa Usamos roupa Antigamente A roupa Absorvia muito Tanto do suor Lidava com Era mais natural Mais próxima da natureza Hoje você usa muito sintético Cria novas alergias Cria novas Tudo isso Então temos Provocações naturais E tem outras Comportamentais Comportamentais O senhor teria Algum recado Para dar Para a colônia árabe Para quem está Escutando a gente Qual seriam As considerações Finais Do Sheik Jirak Para todos Eu convido A todos A conhecerem Essa nova cultura Minha irmã Está aqui Em Santo André E ela usa O hijab Então ela falou Para mim A gente precisa Fazer uma live Porque eu estou Aqui em Santo André Estou rodando Estou rodando aqui Todos os lugares Aqui em Santo André E as pessoas Me perguntam Por causa que ela Veste o hijab Ela veste o véu Então ela Ela fala As pessoas Têm curiosidade Então quem quiser Conhecer Quem quiser Saber um pouco mais Pode me seguir Eu estou no Instagram Estou no No Youtube No Facebook No TikTok Só não danço No TikTok Você pode dar aí A rede Que pode me seguir No Instagram É Sheik S-H-E-I-K J-I-H-A-D De dado Instagram Quem quiser me seguir De lá pode ir Para as demais redes sociais E quiser visitar a mesquita É um prazer Quiser conhecer mais Sobre a cultura Fazer perguntas Quiser ler mais Quiser Continuar essa conversa Que a gente está tendo É um prazer Estou à disposição O que precisarem A gente recebeu Uma notícia De um ouvinte Que ele segue O senhor Nas redes sociais Ele gostaria De um abraço Ah Com certeza Igor Nascimento Igor Nascimento Igor Nascimento Deus te abençoe Um abraço Para você E a todos Os nossos seguidores E todos Os nossos ouvintes Né E a minha irmã Rihab Rihab Que também está Aqui em Santo André Meu irmão Osias Também Todas as pessoas E a comunidade Chegue de Rihab A gente só tem a agradecer Foi uma honra Tê-lo aqui Nos nossos estudos A Guardiã da Notícia Realmente eu fiquei Estupefato com a história Gostaria de saber mais É capaz de eu também Querer entender Como é E só tem a agradecer Muito obrigado Pela participação Hoje do senhor O que é esse public Maravilhoso Muito obrigado Pelo convite A A Rádio A Guardiã Pelo Pelo convite Foi excelente Para mim foi Enriquecedor Ótimo Deus abençoe A todos Santo André Eu morei aqui em Santo André Morei num Bairro Jardim Bom Pastor Jardim Bom Pastor É E eu estudava Na Arábia Saudita Minha família aqui Então quando eu voltava Vinha Então Conhecia muito Aqui O centro Santo André É uma cidade Fantástica O ABC Né A gente agradece A Guardiã Estamos à disposição Quando o senhor quiser Os microfones estão abertos E foi um prazerzão Prazer todo meu Deus te abençoe E fique com Deus Amém Esse foi mais um Publix A Guardiã da Notícia 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 Coliseu da Guardiã Confira a ordem das entrevistas Com os candidatos Às prefeituras Da região do Grande ABC A partir de 30 de setembro A 10 de novembro Você confere Os candidatos Às prefeituras No Coliseu da Guardiã Música e informação Na palma da sua mão A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia